Jair Bolsonaro voltou a questionar a derrota nas eleições. Em uma palestra nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro, o ex-presidente disse que nunca foi tão popular como no final do ano passado e afirmou que ficou com uma interrogação na cabeça após a divulgação do resultado das eleições. Bolsonaro pôs em dúvida a continuidade da gestão de Lula ao falar em mudar o destino do Brasil. O ex-presidente sugeriu que o atual governo não deve durar muito tempo e isso, segundo ele, se mantiver a mesma linha dos primeiros 30 dias. Mesmo de longe, Bolsonaro declarou apoio a Rogério Marinho na disputa à presidência do Senado. Antes da vitória de Pacheco ser divulgada, Bolsonaro disse que a vitória de Marinho seria uma esperança para a garantia da liberdade no país.